É o aniversário do Luquinha. É importante dizer que nós demos a chance dele fugir. Nós falamos, Luga, você não quer mudar a data? Seu aniversário, ele falou, não, quero passar lá com vocês. Pois é, então. Um presente na vida dele, né? Tá com a gente. Por favor, por favor. E é muito bom porque eu vi o nascimento do Vênus, eu vi tudo. Então eu tô, caraca, eu tô vindo aqui. Tipo, sabe, fã, quando você fica assim na televisão? É verdade, a gente se falou logo quando foi começar, né? Foi, foi. E eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E que combinação perfeita vocês dois. Juro por Deus, que combinação. E o melhor de tudo é que não era uma combinação de vida. Então não é que vocês tenham piadas em terra. Claro que vocês vão ter piadas em terra, mas não tem uma história de vida. Vocês estão criando histórias. Então provavelmente a Cris vai falar alguma coisa que a Iagem também não sabe. E vice-versa. Isso acontece muito. Vocês estão se conhecendo e conhecendo outras pessoas. É tipo, juro, melhor mistura. Melhor mistura mesmo. É isso, a gente tá num date com testemunhas. É, exatamente isso. É um date com testemunhas. Incrível, incrível, maravilhoso. Eu vou conhecendo a história dela aqui. Ela vai conhecendo a minha história aqui. Daqui a uns seis meses você vai ver. A gente vai estar assim sintonizado que vai estar flutuando. A gente podia botar uma meta. Botar uma meta aqui no canal Vênus. É vocês darem um selinho. Tipo assim, vai bater... É, tipo assim, selinho é legal. De quantos milhões? Aí eu ia falar de 300 mil. A gente já tá batendo 200. Tá batendo 200. Mais 100, um selinho. Mais 200, um beijo na teta. Que isso? Um beijinho na teta. Um beijinho na teta vale muito. Você tem que levar em consideração, Lucas, que você é a pessoa que mostra a bunda aleatoriamente. Exato. Você não pode partir do seu... Da sua linha base. Não é questão que mostra a bunda. Chupa isso, Twitch. Não pode falar uma palavra com ele, mas pode mostrar a bunda. Agora que o nosso canal da Twitch vai ser isso. Muito obrigada, gente. Foi ótimo estar com vocês hoje. Eu falei isso com o Arthur. Eu acho que mostrar a bunda é a coisa mais anarquista no humor. Que é a bunda. Eu não tô nem aí. Vou mostrar minha bunda. Tá tudo certo. Qual que é o problema? Nenhum. É uma bunda. Todo mundo tem bunda. Falando em bunda, teve um problema muito sério com bunda na novela. Esqueci qual é a novela. Que era nos anos 80, que tiveram que botar uma flor de bananeira na bunda do cara. Lembro, lembro. Claro. Eu não lembro qual é a novela, mas olha como a gente liga tanto pra bunda, né? É. Aí vai, pô, só uma bundinha. Tá tudo certo. Não, é mais um pedaço de pele, né? Exatamente. Só continua. Cotovelo, braço, barriga, bunda. Ah, o cotovelo é a bunda do ombro. Pensa que o ombro é a cabeça, o cotovelo é a bunda. E aqui é o que é aqui? Eu não quero saber. É a parte que dizia da frente. Então, pera um pouquinho. Se aqui é a bunda... É a bunda do ombro. Aqui é o joelho. Aqui é o pé. Mas daí da bunda foi pro pé? É. Tem a perna. O antebraço é a perna. Não, então aqui é a bunda. Aqui é o joelho e aqui é o pé. É, pode ser também. Você precisa trabalhar melhor essa anatomia. Merda. Essa analogia da anatomia da bunda não dá. Reventado por o que eles... Ou, então, estamos falando de um animal que não tem joelho. Sim, que é o pinguim. Pinguim tem joelho, sabia? Ele tem, mas é interno, né? É interno. É tipo a minha bunda. Minha bunda é pra dentro, sabe? Eu não tenho bunda. Eu queria muito... Eu juro por Deus. Eu queria muito ter uma bunda pra mostrar. Eu acho bonito. Você mostra pra ver se ela cresce, hein? É, tipo isso, pra alguém falar... Mas você sabe... Agora você falou disso aqui. Essa parte, ela não tem nome. Por quê? Ela não tem nome. Qual é o nome disso aqui? Formiguinha. Que era a brincadeira da formiguinha. Você não fazia? Não, é formiguinha. Eu chamo de formiguinha. Aí tá coçando tanto na formiguinha aqui. Porra. Caralho. Coça pra... Nunca falaram? Coça pra mim. Aonde? Aonde? Na formiguinha, na formiguinha. Não. Aqui. Qual é o nome daqui? Não tem nome. Suvaco Júnior. Suvaco Júnior. É, porque aqui faz assim. Aqui também faz assim. Não, bota a formiguinha. Aqui sua, que nem a suvaco. É a suvaco inferior? Inferior. Mas o formiguinha faz mais sentido. Formiguinha. Então, porque não tem nome. Assim, tipo, pulso, cotovelo, nome. Nome. Nada. Não tem nome? Alguém deve saber. Alguém deve saber. Então, não tem nome. Algum biólogo. Se alguém falar o nome, lá, Vitão, fala pra gente. Isso. Se alguém mandar o nome. Por favor, façam isso. Porque não tem o nome disso. Será que até o final do podcast a gente consegue o nome? Ah, vamos. Vamos saber. Vai ter uma missão. É, porque a galera vai pesquisar em Google. Missão do dia, você escrever aqui nos comentários o nome dessa parte aqui. Que faz o ligamento do braço com o antebraço. É, porque assim, na verdade eu já pensei na possibilidade da gente inventar o nome e estabelecer que é esse e a gente começa a falar por aí. Rúbia. Pronto, entendeu? A gente conseguiria estabelecer, fazer um neologismo biológico. PNL isso. PNL, maravilhoso. É Rúbia. E o que é Rúbia? É ligar o ligamento. É isso aqui. Rúbia. Sabe por quê? Que a médica que deu o nome, ela fez uma ligação entre duas pessoas. Sabe por quê? Porque ela conhecia uma Rúbia que era casada com um tíbio. Que é o do... Ah, genial. É isso que eu ia falar. Genial. É isso que eu ia falar. Que era irmão gêmeo de quem? Perônio. Do Perônio. O que é o Perônio? É o outro tíbio e o Perônio. Nossa, meu Deus. Você tem que estar nessa ligação aqui, ó. Mano, vocês mandaram muito bem agora. Você tem que estar aqui sintonizado. Caralho, maravilhoso. Tíbio e o Perônio, é verdade. E que eram os criadores do Castelo Rátimu. Sim, o Flávio de Souza, né? Eles eram os criadores, um dos roteiristas, idealizadores, eles faziam esses personagens. Sim.